Música Você já imaginou aliar o prazer e a tranquilidade de morar em uma casa de campo? E essa casa está próxima a São Paulo, em uma região conhecida com seu altíssimo nível de qualidade de vida? E essa casa ser uma casa nova dentro de um condomínio e ainda ter uma vista de tirar o fôlego? Fica comigo até o final. Música Olá, eu sou o Ricardo, Portal Raposo, corretor de alto padrão na região da Granja Viana. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é essa exclusiva propriedade. São 1.200 metros quadrados de terreno, 440 metros de área construída. E esse imóvel está em preço de mercado por 3 milhões e 500 mil. Vamos conhecer? Música 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 Quem assina esse projeto? O arquiteto é o arquiteto Fredy Terziano. E ele foi muito feliz em captar os anseios dos proprietários, resultando num projeto com a perfeita harmonia entre o rusco e o moderno. Além disso, essa casa é riquíssima em detalhes. Só para vocês terem uma ideia, na construção da escada foram utilizados trilhos de uma antiga estação ferroviária datada de 1929. É um puro charme. Música 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 Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de dar o seu like e se inscrever em nosso canal. Toda semana temos produtos interessantes. Até mais! Música Música Música